Olá pessoal, quem fala é o Anderson. Estou de volta aqui com The Crooked Man. Esses filhos passando aqui, esse maldito reapareceu lá na escola e quase matou o David. Então vamos ver o que vai rolar aqui. Voltei com o David. Voltei não, fui aqui na enfermaria para ele dormir. Para ele descansar, porque ele está direto. E agora tem que... Tem uma nova senha aqui, deixa eu ver. Não, é aqui. Não, eu tenho que ver os lugares direitos. Não, aqui não tem. O negócio é aberto. Ah, lembrei de uma coisa que... Fala que tem que ler um livro aqui. Eu estava vendo um vídeo que eu gravei. Tipo, esse vídeo que eu gravei no mesmo dia da parte anterior. Então eu vou dar uma conferida. Ah, sabia. Comportamento criminal. Era isso. Uma abordagem psicológica. A nota naquela sala de aula mencionou isso. Não entendo uma palavra do que está escrito. Não entendo um minuto. Um papel escorregou do meio dos livros. Esse número... 99, 81. Pode ser útil? Não, é. 99, 81. 100, 81. Mil anos passando aqui. Eu estava calhando. Deixa eu salvar aqui. Parte 7. Só... Uhum. Um minuto. Tá bom. Trancado. Trancado. Não, tá bom. Não, aqui não tem. Já fez o que tinha que fazer aqui. Deixa eu ver o outro lado aqui. Não, véi. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom. Que? Não, aqui já abri. Será que não dá? Como é que o monstro saiu daqui? Não sei, mas não vou entrar ali de novo, né? Vamos ver aqui. O que é que é nessa sala? Não, aqui já tá aberto. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, vamos tentar a primeira esse núcleo. 9, 9, 8, 1. Depois eu tento adaptar. Que eu vi lá. Consegui achar a palhaçada da computação. Ah, beleza. Eu acho que eu abri todas as caixas. Não sei, eu acho que sim, né? A computação, onde que tá essa sala? Aqui? Não, não, peraí. Se lembra bem, eu acho que tava aí embaixo. Logo perto das escadas. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui. Beleza. É um mobile. Flaptop aqui. Um notebook, não há energia. Nada, nada. Acho que não dá pra ter energia com os computadores. Não há energia pra ligar o computador. É. Vamos ver aqui. A lixeira está totalmente, totalmente cheia. Tantos papéis com linguagem complicada. Não entendo nenhum deles. Linguagem de proclamação. Só pode, né? Tipo, C Sharp. C++, Javascript, 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 e o que mais? Tem o Ruby. O primeiro é o Andrew Robson. Outro professor. E deixa eu ver. Acho que... Tem uma numeração aqui. Tudo quanto quer numeração é bom notar. 14, 42, 46. Vamos voltar a essa... Essa data também. Mills... 11109. Não tá em inglês? Não dá. Andrew Robson, né? Vamos salvar aqui. Vamos salvar porque eu não sei. Só. Hum... Deu 5 minutos de jogo. Beleza. Vamos sair aqui. Ué! O negócio não tava sem energia? Amigos, professores e funcionários, agradeço a presença de vocês hoje. Estamos felizes em ter uma formatura ensolarada que dará início ao resto de nossas vidas. O futuro pode ser incerto para alguns, mas a persistência que aprendemos até aqui nos tornará firmes. Um salvo e palmas para os meus queridos formandos. Um salvo e palmas para os meus queridos formandos. Por quê? O notebook? Mas... Não... Não tem energia. Mas como era de se esperar, existe... Pelo... Ai... Existe uma pessoa que não pode ser ajudada sem nossos lamentos. E esse é David Rove. Uá! O David? Ele era um queridinho daqui e gentil com todos nós. Admirado por seus companheiros e superiores. Todos nós esperávamos que ele estivesse ao nosso lado nessa manhã de graduação. Mas nossas esperanças eram falsas, assim como o próprio David. Escondendo-se atrás de um rosto inocente, ele esteve enganando a todos os alunos e professores. E o negócio de aeronáutica? Deixa eu me perguntar isso a vocês. Ele deve ser... O outro lado? Ele deveria ficar parado. Toma. Uou! Não há. O ar que não. Tá caindo. Eu tenho que ter muito tempo de ter nada que eu te peguei. Para que ele não se trouxe para os contínuísticos, não é inconsequente. Pô, velho. Milhou o carro. Pare. 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 Seu um dos que me olha, viu? Seu um dos que não se realizar com algum motivo. O que você faz de porra? Eu não gole e morra em algum lugar. Covarde! Que isso, mané? Morra, 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 morra... Morra, 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 morra. Por que que morra? Não sei se você tivesse. Não está no bão. E aí Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, eu sou burro, mas não vou desistir de estudar. Todo mundo tem problemas em alguma coisa ou outra. No seu caso, é a inteligência. Qual é o seu problema? Você quer brigar? No meu caso, eram meus olhos. Hã? Vendo calor de novo. Desde que era criança, eu queria ser um piloto de caças. Após estudar muito, eu consegui entrar na aeronáutica. Mas eu era daltônico. Ah, meu Deus, então é por isso que ele... Engraçado, não é? Por causa de algumas coisas que eu não podia ver, meu sonho de voar vai para o água abaixo. Parece óbvio para mim agora, mas na época eu não podia compreender. Então eu forjei os prontuários da minha visão para entrar na escola. Passei três anos bancando o inocente e até consegui ser um estudante de honra. Mas eu fui descoberto. No dia da minha prova mais importante, a última entre mim e meu sonho. Naquela hora, eu fui rebaixado de um aluno de honra para um traidor indesprezível. Eu fui expulso. E agora eu sou um uniguém. Tudo isso por eu ter perseguido meu sonho cegamente. Eu não ligo se você ainda quer ser um advogado. Mas só te digo uma coisa. Não se prende em um labirinto que você escolheu entrar. É, o David está em uma situação pior, né? Ele não se formou, né? E ainda foi taxado como desprezível de traidor, de covarde, blá blá blá. É... Não foi difícil? Não era seu sonho de criança? Com certeza foi difícil. E ainda é. Mas olhando para você, eu percebi que sou feliz. Não tenho muito, mas ganho meu próprio dinheiro. Namoro uma garota linda e saio para beber com meus amigos. Eu aproveito minha vida do jeito que ela é. Eu não quis admitir que havia sido deixado para trás. Mas não posso negar onde estou agora. Nem todo o trabalho que tive no passado foi à toa. Você está feliz com quem tem agora? Sim, é pensar de eu não notar isso. Minha vida é como eu escolhi que fosse. Então eu não devo ir me arrepender de nada. E quanto a você? Eu... Eu não vou desistir. Desistir, né? Por quê? Porque sempre foi meu sonho, ser um advogado. Entendo. Então eu vou só mais uma vez. Vou tentar fazer a prova da OAB. Mas se eu falhar, então chega. Já tomei a minha decisão. Não vou desperdiçar mais tempo da minha vida com preocupações que não me levarão para lugar algum. Certo, David? Sim, você tem razão. Ainda há algum motivo para eu ficar aqui? Eu posso te deixar em casa se você quiser. Sim, obrigado. Vamos. David? O que foi? O que? David? Dê, saia da escola. Eu vou manter ele culpado. Qual é? Você ficou louco? Não, vamos juntos. Eu não acredito. Você estava certo. Ele está me perseguindo. Vai saber por quantas milhas. E é a mim que ele quer. Eu cuidarei disso. Tudo bem. Acho que vai ter mel. Por que você insiste em não morrer? Dessa vez eu vou acabar com você. Salva. Não, velho. Vai ficar grande o vídeo. Mas fazer o que? Eu preciso. Eu sou minha e vou ser mais rápido. Nu, velho. Ai. Não. É, me pegar. Vai, tu batendo nele? Tô batendo nele, velho. Não sei não. Não vou... Opa. Opa. Eu vou deixar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não, não. Deixa eu bater assim, então. Ai. Não, velho. Ah. Ou droga. Deixa eu fazer daquele jeito. Ah, matei! Hum... David, você é tão lerdo. Você tem certeza que ficará bem? Caramba! Alguém aguente firme, David. Estou indo te salvar. Cara, você me assustou. Tudo bem, David? Você acabou com aquela coisa? Sim, de alguma forma. Mas eu não acho que isso acabou. Eu sinto como se ele voltasse de novo. Como? O que você quer dizer com de novo? Eu não te contei. Isso me seguiu até aqui e deixou um hotel muito distante. Eu ainda não acho que seja o fim. E ele vai prosseguir pro outro lugar ainda. Ahn, eu não sei se entendi, cara. Mas agora você vai a algum lugar? Gostaria, mas não tem um destino. O cara que procura não estava aqui. Então eu não faço ideia de onde ele possa estar. Ahn? Ei, peraí. Na verdade eu encontrei isso mais cedo. Pode ser útil? Consegui um papel com adereço. Ahn, mais um lugar. Onde você achou isso? Você estava no porão antes de eu ser preso lá. Como o papel parecia ser novo, eu pensei que você estivesse derrubado. Repetimentos nostálgicos. Você sabe onde fica isso? Não faço ideia, mas eu acho que é bem longe daqui. Talvez leve um dia inteiro de carro. Então acho que é melhor eu sair agora mesmo. Até mais. Ih, espere. Você está aí procurando por... por quem exatamente? E por que você quer encontrá-lo? Não é perigoso dirigir por aí tão tarde? Pode ser honesto, nem eu tenho certeza. Entretanto, eu tenho algum tipo de desculpa. Hã? A questão é que não importa porque eu quero encontrá-lo. Agora eu sinto que é o que devo fazer. Eu tenho que ir. Ah, tudo bem. Cuide-se, David. A sua casa é muito longe daqui? Eu posso te dar uma carona. Não se preocupe com isso. Eu consigo me enverar sozinho. Ok, tome cuidado. Cuidado então. E... espera! Se nos encontrarmos algum dia, você quer sair para beber ou algo assim? É claro. Estou ansioso para isso. É, esse aqui leva um beijo. Esquanto direito, Julio Stone, D. Fim. Fim da cena 2. E vamos salvar aqui. Bom, pessoal. Vamos finalizar aqui, né? Deu uns 31 minutos, né? Espero que vocês tenham gostado dessa parte, né? Foi legal. O final dessa parte da cena 2, né? Bom, clique em gostei se gostaram do vídeo. Se gostaram pra caramba, favorite. Compartilhe nas redes sociais. Para quem não é inscrito, se inscreve no canal para ver outros jogos. E a continuação desse jogo também, né? Lógico. Deixe seus comentários o que vocês estão achando. E me segue no Twitter, no Facebook. Os links, como sempre, na descrição. Beleza? Então, pessoal. Fico com Deus. E abração. Fui!